Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Eu já vou direto ao assunto, porque essa semana tem divulgação do PIB na quinta-feira. Então, olha, mesmo se você já estiver vendo esse vídeo, o PIB já estiver saindo, fica ligado, porque ele vai fazer uma análise do porquê da expectativa de queda ou alta? Nós estamos com a expectativa de queda de 0,1% do PIB neste primeiro trimestre de 2019 em relação ao último trimestre de 2018. Por que o PIB do Brasil está assim? Porque existem várias razões, mas acho que o ponto mais importante é que houve uma certa desazenção. Tem dois pontos importantes. O primeiro ponto importante é que você tem um cenário internacional em que a economia mundial está desacelerando. Com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, a China desacelerou fortemente nos últimos meses. Isso fez com que a economia europeia também desacelerasse. A economia americana está começando a desacelerar. Isso, obviamente, atinge a economia brasileira. Além disso, tem o caso da Argentina, que está em uma recessão profunda. O Brasil é um grande exportador de produtos industriais para a Argentina. Isso significa que a demanda por produtos industriais exportados pelo Brasil caiu, o que também gera um crescimento menor. Além disso, acho que o Brasil está passando por um problema estrutural mais sério e que vai demorar para resolver. Nós tivemos uma série de políticas entre 2007 e 2015 que praticamente distribuiu a capacidade de investimento do setor privado brasileiro. O que eu quero dizer com isso é só olhar em volta. Quer dizer, você teve crédito subsidiado do BNDES para comprar caminhão, a taxa de juros real negativa. Você comprou 300 mil caminhões que hoje estão subutilizados porque não tem carga para carregar, está certo? A Petrobras prometeu comprar 26 sondas para o pré-sal. Se endividou demais, não conseguiu comprar as 26 sondas. O BNDES tinha financiado as empresas que iam fazer essas sondas, está certo? E acabou que essas empresas entraram em processo de falência. Então, você tinha 70 mil trabalhadores nessas empresas. Agora, você tem duas, 2 mil trabalhadores. A Petrobras começou três refinarias, duas no Nordeste, uma no Rio de Janeiro e virou pó. Acabaram, está certo? Ou seja, teve uma destruição da capacidade de investimento do setor privado muito grave. Tem várias empresas brasileiras. Nós temos mais de 6 mil empresas em recuperação judicial e mais de 300 bilhões de reais em dívida dessas 6 mil empresas. Ou seja, vai ser difícil voltar, as empresas estão endividadas e isso está gerando um crescimento relativamente pequeno do PIB. Isso significa que não tem solução. Qual a solução? Vai ter solução, está certo? Quer dizer, a primeira coisa importante é aprovar a reforma da Previdência. Não aprovação da reforma da Previdência gera muita incerteza. Se a reforma não for aprovada, nós vamos cair num processo extremamente complicado, nós vamos ter uma recessão profunda, o desemprego vai aumentar, está certo? É uma desvalorização cambial muito forte, um aumento de taxa de juros e isso faz com que os empresários fiquem reticentes e investirem agora antes de ter certeza de que a reforma vai ser aprovada. Então, esse é um ponto fundamental. Quer dizer, quanto mais rápido a reforma foi aprovada e quanto melhor for essa reforma, mais a gente vai ver investimentos, principalmente investimentos estrangeiros entrando no país para investir, investimentos no setor real da economia, que é mais complicado do que no setor financeiro. Uma coisa é investimento de portfólio, o cara pode entrar e sair mais ou menos à vontade a qualquer dia. Outra coisa é o cara ir lá comprar uma máquina, um equipamento, montar uma fábrica e não tem jeito de sair. Então, ele tem que ter uma expectativa de que a economia vai ficar estável nos próximos anos. E isso só com a reforma da Previdência. Falando em reforma da Previdência, esse foi um assunto muito falado no domingo, que foi o dia das manifestações. É até uma surpresa para muita gente, uma manifestação de rua pedindo a reforma da Previdência. É no mínimo inusitado, nunca imaginava isso anos atrás. Existia, José, antes da manifestação, uma apreensão de que ela poderia ser, em qualquer cenário, ela seria um cenário perdedor para o presidente Jair Bolsonaro. Se elas fossem vazias, seria uma falta de apoio popular. Se elas fossem muito agressivas com relação ao Congresso, poderia colocar uma pressão desnecessária no momento que o presidente precisa de uma parceria com o Congresso, já que a reforma está lá na mão do Congresso. Qual foi a sua conclusão em cima do movimento de domingo? Eu acho que, na verdade, essa avaliação inicial anterior, eu acho que era mais torcida do que a avaliação de verdade. Na verdade, se você se lembrar o que aconteceu ao longo da semana anterior às manifestações, houve um processo de tentar converter uma manifestação que seria contra o Congresso, contra o STF, numa manifestação a favor das reformas. Isso foi um processo que foi construído ao longo da semana passada. Não foi uma coisa que apareceu assim, de repente. Isso foi meio que construída. Eu acho que os analistas, meio que, por uma questão de estarem torcendo que fosse perde-perde, não perceberam essa mudança de estratégia. E, na verdade, o que aconteceu foi que as manifestações foram extremamente positivas, do meu ponto de vista. Quer dizer, extremamente positivas. Eu não me lembro, na minha vida, de ter visto em nenhum país do mundo um governo propondo a reforma da Previdência Social e ter a população na rua gritando a favor. Eu estou cansado de ver governos propondo reformulação do sistema de Previdência Social em seus respectivos países e ter manifestações da população na rua contra a reforma. A favor, eu nunca vi. E, realmente, no domingo você teve manifestações bastante fortes a favor, não só da reforma da Previdência, mas do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, está certo? Então, eu acho que foi um ganho. Foi um ganho não para o governo em si, foi um ganho para as reformas, está certo? Porque, uma vez que as manifestações mostraram um apoio grande da população às reformas, está certo? E, uma vez que a forma como a coisa aconteceu foi pacífica, sem muita agressão ao Congresso, às pessoas, muito pelo contrário, foi uma coisa muito espontânea, muito natural. Eu acho o seguinte, eu acho que não só essa manifestação de domingo foi uma coisa superimportante, como eu acho que as manifestações lá do dia 15 também foram muito importantes. Então, de certa forma, essas duas manifestações, elas mostraram quais são as prioridades da sociedade brasileira, está certo? Lá no dia 15 mostrou que uma das prioridades é a educação e agora mostrou que tem mais duas prioridades, que é a reforma da Previdência e o pacote anticrime. Essas são excludentes, né? Não, são complementares. Complementares? Não, não tem nenhuma melhora, não tem dinheiro para a educação se não tiver uma nova Previdência, está certo? E, sem a nova Previdência, não vai ter dinheiro para a segurança pública também. Então, são totalmente complementares, está certo? Mas eu acho que ficou muito claro isso, não é? Quer dizer, lá no dia 15 você teve a turma que brigou pela educação, por debidade das declarações lá do ministro da Educação, que foram desastrosas, está certo? E, no domingo, você teve as pessoas que estavam aqui na rua para defender a nova Previdência, para defender o pacote anticrime. Acho que foi muito bom e acho que o mercado, essa semana, está mostrando isso claramente. Quer dizer, você tem aumento do preço das ações, queda nos juros, valorização do real, ou seja, você tem aí um cenário que deu uma desanuviada no ambiente, foi muito bom. E você crê na votação ainda no primeiro semestre? Acredito que a reforma vai ser votada ainda no primeiro semestre na Câmara dos Deputados. Quer dizer, depois vai passar para o Senado, aí você tem o recesso. Então, uma vez que foi acabado o recesso, em agosto, devia votação no Senado. Eu acho que nós vamos ter uma boa reforma que vai ser aprovada. Ok. José Márcio, obrigada, viu? Obrigado. A você, muito obrigada, mas antes de ir embora, eu te peço mais uma vez para se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe aqui seu comentário. Você foi à manifestação, você apoiou a manifestação e acha que ela deu o resultado esperado pelo governo Bolsonaro, pelos apoiadores de Bolsonaro e para a reforma da Previdência? Então, eu espero aqui seu comentário aqui embaixo, que converse com a gente. Obrigada, um beijo e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.